Música Primeiramente a gente se conheceu com uma coincidência de amigos. Eu estava no Rio com propósito, na época eu sou carioca, e ela estava em Barra Mansa com o mesmo propósito que eu. Eu fui morar na casa do meu pai sem procurar esses motivos de estar entrando no relacionamento. Dentro da Casa de Deus, onde eu congreguei junto com meu pai, perto da casa dele, eu encontrei ela por indicação de uma amiga dela. Perguntei se na igreja dela tinha algum rapaz solteiro. Aí ela falou que tinha vindo um rapaz de fora e que ia me apresentar a ele. Aí ela me deu, passou o Facebook dele, e como eu não tinha ninguém conhecido para ele poder me adicionar, eu adicionei o irmão dela para ele poder ver que tem, tipo assim, ah, ela me adicionou e então eu conheço alguém, ou já vi ela de alguma forma. E a partir daí a gente começou a conversar. Eu comecei a conversar com ele, a gente mandou assim, oi, tudo bem? Aí ele mandou o olá. Quem é você? Não me recordo de você. Aí a gente começou a conversar, e o que me chamou muita atenção quando a minha amiga me falou assim, é por ele ser um homem de Deus e sério. E a gente estava pensando no mesmo objetivo, porque já tinha dois anos que eu estava esperando alguém vindo de Deus mesmo. Ela demonstrou ser uma pessoa muito positiva, a intuição dela sempre foi para a melhor, ela procurava se manter na linha para poder mostrar aquela situação de uma pessoa bem corajosa, que enfrenta o problema de frente, e isso foi chamando a atenção. Uma pessoa que era madura, bem esclarecida, ou sorriso, ou olhar, isso tudo compete para o bem. Mas o que muito chamou a atenção foi as escolhas dela, os objetivos dela, principalmente ela estar na casa de Deus, isso aí foi um ponto super positivo para mim, na minha vida. Eu sei que valeu a pena e está valendo a pena. A gente fez um ano, a gente conheceu, e para muitas pessoas às vezes acha que é muito cedo, muito tarde, mas para Deus não tem cedo nem tarde. Eu não posso falar, ele é um rapaz assim que me chamou a atenção primeiramente, não só pela beleza dele, mas por ele ser da igreja, estar buscando em Deus, estar buscando montar uma família, o objetivo de ter uma família, uma família não se constrói só de marido e mulher, sim, com os filhos futuramente. E o sonho de estar junto, de querer crescer na vontade de Deus, crescer profissionalmente, espiritualmente, e isso que eu acho muito interessante nele. Eu amo muito ele e é o homem da minha vida. Valeu muito a pena mesmo esperar esses dois anos. Ela simplesmente me conquistou, o jeito dela é incrível, não tenho o que falar dela, como pessoa, como mulher, ela é amiga, ela é companheira, ela tem os objetivos dela e ela não deixa ninguém para trás, ela compartilha, ela não é egoísta, e eu acredito que se ela tem um sonho, ela vai até o fim, ela não para. Então isso também deixou ela com destaque. Ele é um rapaz sério, bem centralizado, e ele falou que eu consegui tirar sorriso nele, assim como eu vejo que ele também conseguiu tirar sorriso em mim, que há muito tempo. No meio de muitas mulheres que eu poderia ter olhado, eu olhei para elas. graças a Deus eu estou muito satisfeito com a minha escolha. Uma pessoa que eu vou casar, para mim é super diva. É uma mulher para se construir uma família, é uma mulher para se crescer ao lado. Patrícia Gonçalves, Francisco, você para mim é uma luz. Você ilumina qualquer pensamento, você ilumina qualquer ideia, sonho. Você tem os seus sorrisos, você fala sorrindo, você está triste até você sorrir. Os seus momentos mais felizes são quando você está perto das pessoas que te amam. e o que cultiva isso dentro de você é justamente essa ideia de estar perto de quem te ama. E eu sou feliz por isso. Eu sou feliz porque você é feliz. Você é uma pessoa que... Qualquer um que chega perto de você vai te amar, porque tem facilidade de ser amada. Eu agradeço a você por ser quem você é para mim. Tudo que você representa para mim é mais do que alguém imagina. O ser humano às vezes tem a mente muito limitada e acredita que os sentimentos eles têm um começo e um fim. Mas eu acredito em algo muito mais sobrenatural que isso. O sentimento vai além. A ponto de você dar a vida por outra pessoa. Então eu estou muito feliz por saber que eu tenho esse objetivo. Eu dou a minha vida por você. Eu dou... Eu abro mão das felicidades até as tristezas. Eu abro mão de coisas para estar do seu lado. Porque o importante para mim é cultivar o que você sente por mim e o que eu sinto por você. Eu acredito que os meus sonhos vão se juntar com os teus sonhos a partir desse momento. E a gente vai poder viver uma vida a doce. Como se fosse um só. A matemática de Deus diz isso. Um mais um continua sendo um. Não é como a científica, a matemática do homem. Acredita numa coisa que eu digo que você foi escolhida a dedo. No meio de muitas mulheres você é incrível. Eu procurarei te dar todo o valor. Todo o valor que você merece e que você também necessita. Como mulher eu vou ser seu marido e com muito orgulho. Eu digo isso para todo mundo ouvir porque vale a pena. Vale a pena quando você é correspondido e que o nosso amor cresça. Eu te amo demais. Não tem nem palavra para poder tentar descrever o quanto você é importante na minha vida o quanto foi bom e está sendo bom a cada dia a sua presença. Nós já estamos construindo nossos sonhos só de ver tudo se realizando aquilo que um dia foi sonhado lá atrás para mim e para você Deus está concretizando. Quero te dizer que assim como eu sou a mulher da sua vida eu creio você é o homem da minha vida e pode contar comigo porque deve é que não sou só tua esposa sou tua namorada tua noiva tua companheira tua amiga e o que você precisar eu estou do seu lado e a gente vai conseguir realizar os nossos sonhos. Eu creio que Deus vai nos abençoar bastante vamos buscar cada dia a mais a presença dele na nossa vida e no nosso lar porque desde o dia que eu te conheci o mais importante para mim é o que você tem e eu também tenho é Deus na nossa vida e não tenho medo nem vergonha de falar o quanto eu te amo quero te amar cada dia a mais e que esse amor dure por mais de 500 anos porque foi cada coisa que aconteceu na nossa vida que foi vindo a confirmação de Deus. a primeira vez que a gente foi na praia aquelas duas meninas entregam um pedacinho de folha e se formou o coração ao se juntar até mesmo quando você falou que queria ficar comigo por 500 anos um amigo meu comentou assim que vai durar 500 anos a cada momento eu estou vendo Deus no nosso relacionamento e eu vejo Deus em qualquer momento nas nossas vidas poder acordar do seu lado e dizer eu te amo e é contigo que eu quero estar pro resto da minha vida até a gente ficar bem velhinho de um lado pro outro criar os nossos filhos e poder olhar lá pra cima e falar valeu a pena esperar no Senhor te amo muito Tchau 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 Música Música